O caralho, é o balaquinha, tá meca, tá meca É o barca na batida, neguinho, quem diria? É que hoje é quinta-feira, dia de TBD Ela tá me querendo, eu não vou querer Gostou foto comigo, num insta pra todos ver Segredo é segredo, não espalha meu bebê Me diz que tá com saudade, do nosso lance bandido Que é o que soca o gostoso, mas são os melhores amigos Me diz que tá com saudade, do nosso lance bandido Que é o que soca o gostoso, mas são os melhores amigos Tá com saudade, na TBD, vai te fuder que eu não vou te comer Tá com saudade, na TBD, vai te fuder que eu não vou te comer Bate fudeu que eu não vou te comer Tá com saudade na TBT Bate fudeu que eu não vou te comer Tá com saudade na TBT Bate fudeu que eu não vou te comer Barca no beat, diferente pra caralho vai É que hoje é quinta-feira, dia de TBT Ela tá me querendo, eu não vou querer Postou foto comigo no Insta pra todos verem Segredo é segredo, não espalha meu bebê Me diz que tá com saudade do nosso lance batido Quer o que soca o gostoso, passar umas melhores amigo Me diz que tá com saudade do nosso lance batido Quer o que soca o gostoso, passar umas melhores amigo Tá com saudade na TBT Bate fudeu que eu não vou te comer Tá com saudade na TBT Bate fudeu que eu não vou te comer Bate fudeu que eu não vou te comer Bate fudeu que eu não vou te comer Tá com saudade na TBT Bate fudeu que eu não vou te comer Tá com saudade na TBT Bate fudeu que eu não vou te comer Barca no beat Diferente pra cá e vai Bate fudeu que eu não vou te comer Ou te knee Bate fudeu, powered por aqui Bate fudeu que eu não vou te comer